Ontem, além do jogo, que a gente vai comentar, o que deu certo, o que não deu certo, e até o momento de caras importantes, pelo menos deveriam ser muito importantes pro Vasco, eu fui pro Newton Santos ontem e viver o que tá acontecendo com o Botafogo tá sendo legal demais. Ontem era um clima de insanidade no Newton Santos, e se tem insanidade, tem o tá na área. Então vê o que que saiu dessa resenha de um raio-x no entorno do Newton Santos. Uh, tá na área onde vem aqui pro Newton Santos? Aliás, eu tô ouvindo mais aqui do que em casa, hoje é Botafogo e Vasco, clássico aqui no Newton Santos. Caiu no tapetinho, já era! Eu vim aqui hoje pra saber, time por time, quem é melhor? É Lucas Perra ou Léo Jardim? Pedro Raul ou Tiquinho Soares? A galera que vai me responder é essa aí. Vamos ver o que que sai. Quem joga mais? O Lucas Perra ou o Léo Jardim do Mar? Ah! Perra. É o melhor torneio do Jardim do Mar, Lucas Perra! Fala aí, Lucas Perra, eu muito gosto de tu e gosto do Tiquinho. Ah! É Lucas Perra! Eu perdi meu ingresso, vou meter em identidade de 65 anos, tu acha que eu vou entrar? Ah, tu entra! Eu achei que tu tinha 70, pô! Por que você não vai tomar banho? Fumita ou Rafael? Quem é a Fumita? O Master United, pô! Mas o Fumita é da seleção uruguai, pô! O Adrielson ou o Capasso do Vasco? Ah, o Adrielson, por que isso? Tu tá animado com o Caçapa, pô? Pô, mano, eu nem sei nem que é esse maluco aí não, entendeu? Você já viu um interino vindo da Europa alguma vez? Nunca vi. Nós éramos castrados, agora vamos sentir Caçapado. Pô, tava na hora, tá? Há tempo que não tinha Caçapa, pô, né? Não, que é isso. De onde? Pau Grande. Olha logo. Caçapa também é de Pau Grande. Ele também é de Pau Grande. Quem joga mais? Pau Grande! Pau Grande! Pau Grande! Pau Grande! O que é a melhor torcida do Brasil? É a melhor torcida do Brasil? É! 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 Quem joga mais? O lateral esquerdo da seleção italiana Lucas Piton ou o lateral esquerdo Hugo? Marçal! É o Picucion. Que medo de sobar! Tem alguém do Ito pedestal! É Galícia Zain! Ô Mumusinho chega ai rapidinho! Como é que você ta mano, ta bem? Tranquilo, tu na... É Juulica! Oi, como o Junitor? Mano? Valeu, muito obrigado. But a beijão! Eduardo! O Sheik Eduardo... Ou o experiente Alex Teixeira. O Eduardo é sem palavras, né, mano? Não tem como comparar com o Eduardo. O Eduardo machucou, não é? É sério, é sério, é sério. Mas não é tão ruim, porque vai entrar o Piazón. O que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo caso meu pai deixe eu ver o jogo com ele, por causa eu quero ver o Vasco. O que que tu tá fazendo aqui, mano? Ah, mano, tipo assim, nós tá em casa, a gente tá em casa. Esqueceu que não dá pra entrar? A gente vai entrar. Ok, você não vai tomar banho. Quem é melhor? O atacante mais gostoso do Brasil, Pedro Raul ou Tiquinho Suárez? O dia já vem, ai é do meu bem. Tiquinho Suárez. Ah, moleque! Tiquinho Suárez ou Pedro Raul? O que você tá fazendo aqui? Ah, uma pergunta! O Pedro Raul é mais bonito. Pode ser mais bonito, mas quem mete gol é o Tiquinho! Ah, é! Tá chegando a hora! O dia já vem, ai é do meu bem. Tiquinho Suárez é... Tiquinho é bom! Ó, a torcida do Botafogo, pelo que eu vi, tá empolgada com o Cláudio Caçapa, o Tiquinho Soárez, o Eduardo. Agora é hora de eu estar na área e ir lá pra ver o jogo, mas no escurinho. E agora eu te conto como é que foi isso. Lá no estúdio, um beijo! Tiquinho é bom! Tiquinho é bom! Tiquinho é bom! Um beijo pra torcida do Botafogo, recepção sempre muito bacana ali no Newton Santos, os caras tão animados. Esse negócio de ficar andando de costas pra fazer a passagem aqui da matéria, vai ter um dia que alguém vai fazer ali cama de gato, vai ficar feio. Eu já tinha um problema, a gente só não volta na matéria, né? Lançou a ideia, o Raete. É, cara, obrigado. Nós vamos ter com 70 pessoas baixadas pra eu cair ali no Heitor, mas é sempre bacana demais, né? Tá vendo o termômetro da galera, porque eu costumo falar, Conrado, Raete, que ali a gente entende qual é a relação do torcedor com o jogador A, B, C. A gente pode aqui analisar como é que o cara tá em campo, mas tem caras que o torcedor tem como xodó. E tem ontem uma reação muito bacana, e até inesperada. Pra gente começar a ver os melhores momentos do jogo, essa vitória importante desse muito líder Botafogo, que é em cima do Caçapa, cara. Ontem o Cláudio Caçapa, né, ele viu o Newton Santos com ótimo público, uma torcida que tava animadíssima, que tá animadíssima pelo momento da temporada, dando uma resposta, né? Talvez a melhor resposta possível à saída do Luiz Castro, e é um carinho que me parece rápido, o Conrado também acha, cara. Claro, a torcida do Botafogo tá em êxtase, e assim, com todo direito, né? Porque o time tá jogando muito, e você pega toda a história, principalmente, claro, a recente do Botafogo. Então, você pegar um Botafoguense aí de 30 anos ou menos, cara, ele tá vivendo algo que ele nunca viveu. Então, tem que se empolgar mesmo, e de novo, porque o time tá bem. Não é que tá lá à toa, tem um monte de vitória na sorte, pênalti pra cá. Não, o Botafogo tá dominando as partidas, foi o caso de ontem. Não acho que foi, assim, aquele maior atropelo da história do futebol, não foi isso. Mas foi a vitória do líder contra um time da zona de rebaixamento. De um time muito bom contra um time, no momento, muito ruim. Deu a lógica ontem. Só que não deixava de ser um clássico, e o Botafogo foi lá, tem esse peso, tem essa responsabilidade. Opa, a gente é o líder, nós somos o time bom agora, é a gente. E teve esse lance aí, né? E teve esse lance. E o Botafogo foi lá e confirmou, que é sempre difícil. O Alex Teixeira não pode perder um gol desse, né? Cara, não pode. O Raed, primeiro só mandar um abraço aqui pro Rogério Siciliano, o André Muro, meu cinegrafista e o operador ontem, que tava passando mal de rir com a galera, e o Sérgio Lugo, produtor da pauta lá no Newton Santos. Porque o clima, Raed, era muito em cima do que o Conrado tá falando. Agora, o fator saída do Luiz Castro, ele não equiparava o jogo, o favoritismo era sim do Botafogo, deu a lógica também, concordo com o Conrado. Só que a resposta, logo de cara, é importante, cara, porque talvez se o Botafogo não deixasse jogar bola, o mais preocupante pro torcedor do Newton Santos era a parte emocional desse time, era o lado anímico do time, de não deixar cair a confiança, de não deixar cair esse jogo coletivo criado pelo Luiz Castro, só por causa da saída do treinador. Então, é importante, né, ter sido no Clássico, a tabela, né, pro Botafogo até foi boa pra colocar logo um Clássico pro Botafogo conseguir esse bom resultado. E vai surgindo a discussão se a gente vai ver Cláudio Caçapa seguindo, né, como treinador do Botafogo, tá aí em busca de um treinador do mercado. Assim que o Luiz Castro, né, foi dada a saída do Luiz Castro pelo nosso time aqui de setoristas, o Bruno Laje era colocado como plano A do John Texo, mas ontem tinha muita gente pedindo Cláudio Caçapa, finifica o Caçapa, esse modelo de gestão aí do John Texo. Podemos ver o Caçapaço aí no Botafogo? Caçapaço. Olha, é muito cedo pra falar, até porque com um treino ele não colocou nada da cara dele nesse time do Botafogo que jogou ontem e venceu o Vasco, venceu bem, o time fez uma boa partida. Mas, apesar do Caçapa ser um técnico estudado, licença pró da UEFA, o primeiro jogo que ele comanda foi esse. A gente tem que entender a sequência de treinos e se o Botafogo vai oscilar de rendimento, se ele vai tentar mudar o esquema tático do time. Então, apesar de tudo, respondendo a sua pergunta, é minha aposta. Eu não acho que o Texo tiraria o Caçapa de auxiliar do Lyon, porque é uma holding, a figura do John Texo comanda ali alguns clubes. Então, ele só fez um remanejamento de um profissional que era empregado dele, com uma função de auxiliar no Lyon, para comandar o Botafogo, como mais um passo, um passo importante na carreira, como todos nós já demos um passo na carreira, tem que começar de algum lugar. Então, eu acho que a minha aposta é o Caçapa como técnico do Botafogo efetivo, dependendo de como seja a janela do meio de ano dos europeus. Você falou do Bruno Laje, se o Bruno Laje tiver alguma oferta da Europa, acho que fica difícil para o Botafogo se parar. Tem, tem, é loucura demais a gente pensar, porra, acho que é, até porque quem não conhece, como diz o Dandão, os Enzos, que são ligados aqui no Tararumbeijo a todos, às vezes não conhecem a história do Caçapa, né? O Caçapa é um ex-jogador com um baita de um currículo, né? Quando jogou, estava em campo, um zagueiraço. O Zagueira jogou a Copa das Confederações de 2001. É, não é um cara com pouca história, não. Então, é... Muito campeão na França, não à toa, continua lá no Lyon, né? Tem esse cargo, tem respeito lá. É assim, mas é claro, né? Como o Red falou, né? Ele nem deu treino e a gente não conhece o trabalho do Caçapa. É verdade, eu não vou aqui falar, não, o Caçapa, eu não conheço nada do Caçapa. O jogo posicional do Caçapa? Eu só sei, sei que o Red falou, não. O cara que estudou lá fora, né? Ele tem a licença pró da UEFA, que o Red falou, é o mais alto nível. Um dos raros brasileiros. Isso. Então, tem a C, B, A, ele foi fazendo, tirando todas e tirou o máximo, que é a licença para ser técnico na Europa. O que isso quer dizer? Sim, que ele estudou. Agora, se ele é um ótimo técnico, não dá para saber. Mas essa primeira vitória, como você disse, foi muito importante para o time e dar uma tranquilidade também para o John Textor, para a diretoria do Botafogo, fazer essa escolha, que é o Bruno Laje. Mas, de repente, não tem o Bruno Laje? Qual que é a segunda opção? Será que é uma boa? Porque, assim, o técnico que já vem formado, vou dar um exemplo agora do Atlético Mineiro, que eu fiz ontem. O Filipão entrou no lugar do Cudê. Ele não vai chegar num lugar e falar, faz tudo aí que o Cudê estava fazendo. Não faz. Porque o cara acredita, pensa futebol de outra forma. É natural. Então, é difícil você achar, pegar um técnico experiente para você botar... Vai ali no Botafogo, mas eu quero que você faça tudo o que o outro estava fazendo. Não, o cara tem outra ideia de futebol. Eu acho que com um inteirinho, um cara que está começando, de repente, o Caçapa, pode ter isso mais fácil. Mas, claro, os resultados que vão dizer. E essa primeira vitória pode facilitar essa vida aí do Caçapa, que é bom lembrar, como você disse. Baita de um zagueiro, um cara experiente, tem muita vivência dentro do futebol. Enfim, seria interessante. Seria, no mínimo, diferente. Só como a gente viu lá na sua reportagem, ali no entorno do estádio, você lembra de alguém buscar um interino na Europa? É algo diferente mesmo que o Botafogo fez. Eu não lembro. Eu também não lembro. E é porque a gente não tem aqui no futebol brasileiro. Eu queria falar do Vasco, só para encerrar no papo do Botafogo, mandar um abraço e força para o Rafael, lateral, que é, cara, é uma pena. O Rafael é muito bom de bola. Mais uma. Mas vem com lesões aí, e lesões diferentes, né, cara? Você tem uma lesão na face, agora uma lesão grave no joelho. E assim, agora que ele estava, ele teve todas as lesões, teve isso também, mas ele teve maus momentos quando ele estava jogando. Ele não jogou bem. Tem momentos até de destempero, né? Isso, foi expulso algumas vezes. Agora era a melhor fase dele. Ele estava começando a engrenar realmente e ser tudo aquilo que o torcedor do Botafogo esperava. Porque ele não só um cara que jogou na Europa, Manchester United, como todos falam, ele sempre se disse botafoguense. Eu sou o Botafogo. Ele quis voltar. Então a torcida depositava muito, né, no futebol do Rafael. É uma pena, né? Tomara que volte rápido. Uma pena, cara. Então um abraço para ele. Hoje era o dia da cirurgia nesse joelho, uma lesão séria, então, no joelho. Ontem eu de plástico, com a camisa dele, né, a camisa do Rafael. Foi legal. Foi uma homenagem da torcida, que tem uma recuperação da melhor maneira possível, que consiga voltar fazendo o que gosta. E no clube que ama, como sempre diz, que foi o Botafogo. Para falar do Vasco, Raed.